Pra fora o pênalti de Fran de Bolívia! Sabe nem que tá dando xilique, tá todo mundo reclamando com arbitragem, o Arsenal tá revoltado! Tá começando mais um especial Supercopa, meus amigos, sejam muito bem-vindos! E hoje o negócio tá bom aqui, tô patroa de novo aqui, mais uma vez! Tá cheio dos homens, né? Eu tô patroa aqui hoje, gente! Tá voando a Marilhinha! A gente tá com o nosso cheirinho de sucesso! Nananananananananananananana! É limitando, é melhor! Faz, deixa eu ver os... Aê! Mal fecha o braço, né? É difícil, é difícil! É mais lento! Lembrando que o Vira já gravou um quadro comigo e ele dançou com o Chico! Eu dançei com o Chico! Tem que dançar aí de novo! O editor bota aí e aí compara com agora! Vai! Vai! Eu nunca vi uma tanta falta de coordenação! Não, pô! Mó swag! Fala aí, WM! A coordenação melhor foi no jogo que eu assisti em você! Não vamos falar sobre a minha participação na Supercopa! Hoje a gente vai falar da participação de vocês! Aê! Exatamente! Então é o seguinte, vamos começar com o finalista, né? WM! O time do Arsenal tá, mano, entrosado, velho! Voando! Qual que é? A galera tá tirando uma onda, tá conseguindo... Meu, o time tá bem ajeitado! A galera se entende bem! Todo mundo respeita as posições que foram designadas pra cada um! Tá faltando uma coisinha! A finalização, mas tá pecando um pouquinho! Desde o jogo passado que eu não tava presente, mas agora oficialmente eu tô desintegido! Ai, sim! Mas é real! Vocês chegaram várias vezes ali, mas já tava pra fora! Teve uma batida da Fúria cruzada, né? Que o Fred até deu um carrinho e não alcançou! Sim! O Caio Lô também bateu uma bateria última do Fred, que passou raspando no último minuto! Inclusive dá um salve pro Caio Gol, o artilheiro que não faz gols na Supercopa! Ei, Caio Lô! Ei, que maravilha! O cara tá te chamando de Caio Longe! Caio Longe é um bom atributo, velho! E Renan, eu queria falar de você! Porque, ó, no comecinho do jogo, você deu uma assistência ali pro Front, você clareou a jogada, chegou, mas ele chutou pra fora! Ali já foi que você começou a aparecer, né? No jogo! Então, aí que acontece! Eu sou um cara de 113 quilos! Que não pratico muito futebol! Mas a gente gosta, brinca, não sei o que, de moleque eu jogava! E assim, é difícil correr o que eu corri, mas fiquei feliz! Foi um desempenho legal, eu consegui ajudar a galera! O importante é não cagar! Exato! Se eu não cagar no jogo, tá lindo! Ah, para! Pô, é verdade, velho! É verdade! Mas na Supercopa você pode cagar, né? É que inclusive nesse jogo, gente, não teve muito cagamento! A intenção é! Isso! Mas aí que tá! A Supercopa sempre foi uma zoeira, velho! Desde a primeira eu tô aqui e eu já vi jogos que nem jogo era! Os cara batia, tipo, os adversários com ela tocando bola no gol! Você lembra? O Pira sabe desde o primeiro! Eu tenho percebido isso! Porque tá muito mais disputado, né? Parece que o pessoal tá levando mais a sério mesmo! Só que o que acontece? O Fred, num passo de ir para a final, marco histórico! O Fred querendo levar! Não ia ter muita gracinha nesse jogo! É, mano, parece que tava conseguindo o zóio ali! Mas, Renan, foi da hora porque no Shurout, gente... Aliás, pela primeira vez na história, chegou o pênalti! Fala só da vitória! Vamos falar do Shurout agora que o WM não quer! Isso! Agora eu descobri que ele não quer e agora que eu vou falar mesmo! Já fala dele! O WM, por que você perdeu o pênalti? É, o que aconteceu? Eu não tava entre os três primeiros pra bater! E quando o Frajola, já de primeiro, já catou e a gente já fizemos dois gols e já tava bem na vantagem, eu senti que eu não ia precisar! Até o frederar o pênalti... Aí você já tava suave ali! É, até os caras encostarem e eu falei, mano, chegou em mim! Aí eu não tava tão preparado! Mas eu fui confiante, só o gol que tava meio torto! Ele mexeu, né? A gente tem esse problema, né? De assimetria! A gente, às vezes, deixa o gol um pouquinho de lado pro pessoal! É a minha primeira Supercopa! Pelo que eu assistia, eu não imaginava um nível alto assim! O time do Renan, muito bem organizado! O Braza fica ciscando pra um lado e pro outro rápido! O Braza, ele dá umas pedaladas ali, um drible, né? Pô, é! Ele, de graça a Deus, conseguiu tirar ele! Mas nesse duelo de batidas, né? Do funk e do rap, ganhou o funk, né? É, essa foi boa! Mara, essa foi boa! Caramba! Eu sou muito do rap, mas eu gosto de um bom funk, né? Eu também! Quem não gosta, gente, de um caninho? Ah, na última partida, eu fiquei em casa, mas nessa eu vim pra ganhar do Braza! Ah, meu Deus! Mas vamos falar da batida do Renan, do Churout? Exato! Não, volta aí, vai! O que que foi isso aqui que fez? Tá passando pra galera aqui a imagem do Renan batendo Churout, aquela pose maravilhosa! É o seguinte! Ele venceu muito! Quando eu fui bater, todo mundo ali na minha orelha, ó! Inclusive eu! Ah, não sei o que! Olha lá! Todo mundo! É só músculo! Não vai conseguir! Já classificamos! O Felipe é melhor que o Renan! Felipe Franco! Aí eu falei, galera, toma essa trinca aqui e observa! Você tava muito confiante! Eu tava! É porque assim, foi igual o WM! É! Eu não achei que ia chegar em mim! Eu falei, os caras vão fazer tranquilo! Só que aí chegou na responsa! Aí eu falei, quer saber? Então vamos! Tamo ali! Vamos fazer acontecer! Voltou no peito! É isso! Aí fingi que ia! Frajola, monstro! Manteve! Eu falei, ah, então é agora! Pum! Renan, tem que aumentar essa qualidade! Porque o que o Frajola tá pegando... Que isso! Você venceu o Miro! Vamos falar do Frajola então! Frajola! Pra mim é o MVP! MVP do campeonato sem acabar o campeonato! Que isso! Tem que inclusive já puxar a campanha! Hashtag! Frajola, melhor goleiro do YouTube! É isso! Eu também acho! Todo mundo, velho! Gigante! Inclusive o Fred, que ganhou o Supercrack nos bastidores, né? Deu o Supercrack pro Frajola, né? Todo! A representação ali, né? De agradecimento e tal por tudo que ele fez no jogo! Justo! Apesar que o Fred foi bem, mas o Frajola... Não, é! O Fred jogou bem, teve umas partidas boas e tal, mas, meu! O time em geral, muito bom! Mas a gente chegava lá, não tinha o que fazer, né? Até chegava, né? Mas não dava! Bom demais! Não, joga muito, joga muito! Todo o nosso amor e carinho pra Frajolo, o grande goleiro do YouTube! Ter o melhor goleiro do YouTube, depois de todos os outros, até porque é muito novo isso pra mim, né? Do nada, o Rezende não pôde vir de última hora, daí me encaixaram ali. Eu trabalhava na NWB com vocês, participava de alguns desafios, mas isso pra mim é tudo muito novo, eu tô sabendo lidar. É... A rede social tá uma loucura pra mim, eu sempre fui um cara mais recatado, tudo. Mas tá sendo uma experiência muito boa e que bom que eu tô conseguindo corresponder à altura aí. Não sei se eu tenho fã, mas se eu tiver algum fã, muito obrigado pelo apoio que vocês dão. Frajola ama muito vocês! Ô WM, eu queria falar agora da arbitragem, porque o nosso querido Tim Maia hoje... O que aconteceu ali? Que vocês estavam o jogo inteiro, mas putasso com a arbitragem. Mais o menino da piscina, não? Não, não é o Mano da Piscina. Ele lutava. O Mano da Piscina não pôde estar com a gente. Pô, por isso que ele lutava meio ouvindo, eu tava xingando o cara errado. Hoje era o Barak Daffiel e o Tim Maia então. Inclusive eu adoro os apelidos, né? Que é o Barak Daffiel, o Tim Maia, o Mano que limpa a piscina e tivemos o Daron de férias recentemente. E o Chilaver divorciado também. E o Chilaver divorciado, gente. Maravilhoso, né? Mas o WM não acha tão maravilhoso assim. Eu, com a torcida do Team Arsenal que tá aí ligado com nós, temos o que falar da arbitragem. Teve uma falta em que a fúria, se eu não me engano, ia no primeiro tempo. Ia sair na cara do gol que o menino só protegeu, ele foi antecipar errado, ele deu uma falta. Ia ser cara a cara, teve outra aqui. Ele meio que... O Fred ficou piscinado quando a bola saiu aqui. Vai de novo! Eu assim, achei que ele deu muitas faltas que não era pra dar e quando era pra ele dar ele não deu. Eu tenho adendo nisso aí. Converteu algumas faltas. Polêmica! Polêmica! Porque eu vi muito mais o time do ar, se não realmente reclamando com o time maia. Exatamente. No meio do jogo ali, eu já vi o Fred ali, ó, toda hora. Falta toda hora. Comer na mente, velho. Todo lance o Fred comer na mente. O juiz, mano, o cara vai ficar intimidado, velho. Tipo, é o Fred do canal, não sei o quê. Às vezes isso dá uma intimidada. É. Então eu fui lá toda vez também, fiquei comer na mente. Mas não, tá certo, não sei o quê. E dá uma intimidada. E ele intimida por um outro motivo. Até uma falta ali que o WM fez daquele lado ali, no canto esquerdo. Fez a falta e falou que não foi nada. Aí ele começou a falar, falar. Você começou, não, não sei o quê. Aí eu falei, mano, eu vou dar uma intimada nesse maluco, velho. Deu. E deu. Dá essa entrada em mim, tio. Ele não precisa falar nada. Ele só me olhou. Eu falei, tá bom? É, ok. Mas Renan, eu queria perguntar pra você como foi a Nath, de técnica. Nossa. Porque a Nath tava ali que nem o Sampaoli. Parecia a Sampaoli, mano. Exato. Igual o Sampaoli. Não, ela não parava, ela ficava dando instrução. E eu tava obedecendo, porque por um momento... É isso, isso. É o que eu falei, a Nath virou um coach motivacional. Ela chegou ali com esse papel, mentalidade do time, vamos pra frente, não sei o quê. Só que a galera ficou comentando, toda vez que filmava ela, falou, filma a loira, filma a loira. Então a galera ficou só comentando dela e esqueceram do jogo, velho. É, acabou. Mas eu gostei dessa atitude dela, eu achei da hora, porque ela machucou no último jogo, então ela veio, mano, pra torcer mesmo e incentivar o time. Eu achei bem legal essa atitude. Primeiramente, estou lisonjeada com essa escolha de melhor técnica da Supercopa até agora. Isso me deixa muito feliz. Seria o quê? Uma mistura de Sampaoli com Jorge Jesus? Jesus, não sei exatamente o que seria, um Cuca. Porém, queria ter ajudado meu time em campo. Infelizmente, por causa da lesão, eu não pude, mas quem sabe agora, no próximo ano. O Bayern se esforçou, chegou bem na final. Fiz o que eu pude, apoiando, incentivando, estou sem voz já. Mas é isso, gente. Fico feliz com a escolha, obrigada. Inclusive, as duas minas desse jogo, né? A Nath com um papel fundamental ali como coach motivacional, revelado aqui por Renan. E a Fúria, que joga essa, destrói. A Fúria, mano, ela chega chegando. Qual é o segredo dela? Ela toma alguma coisa para flutuar, não é possível. Ela não tem uma posição fixa, mas ela está em todo lugar. E você está marcando uma pessoa, daqui a pouco ela marca para você. Ela rouba a bola para você, já sai jogando, já está perto de fazer o gol, está marcando lá atrás. Ela e o Fred, eu achei que eles estavam muito bem, assim, no jogo inteiro. Assim, os dois juntos, né? Sim, os dois muito bem. O tempo todo ali, trocando. É, quem destoava era o nosso querido Caio Longe, que recebeu um passe ali da Fúria maravilhoso e chutou para fora. É, e ele tinha acabado de entrar ainda, mano. Eu falei, mano, agora ele vai. Aí chegou lá, quase conseguiu um golzinho e depois chutou para fora. No meu entender do jogo, o primeiro tempo foi bem disputado, mas eu acho que o seu time ficou um pouquinho melhor. Mas no segundo, nós foi muito melhor. Concordo, concordo. Você concorda com ele? Você achou o Arsenal bem melhor no segundo? No primeiro tempo, mano, a gente terminou falando, vamos para cima, mantém assim. Só que devido também a gente ter um cara só no banco, a gente cansou demais. Faltou velocidade, faltou ruim. E agora eu queria falar, né? Pô, já que você estava falando aí, 113 quilos de músculo. É isso. Irmão, o que acontece com o Marcão que fica caindo toda hora e não aguenta os 115 quilos de músculo dele? Não, então. Marcão até falou, ele falou, meu, como é que você aguenta tanto? Aí eu falei, pô, não sei, é que eu faço um treino mais metabólico, eu uso, tipo, faço um aeróbico também. E aí não sei o que acontece, mas Marcão só caiu mesmo e ficou ele e o terror, ele e o terror. O jogo inteiro, os dois se substituindo e fluiu. Então, ali foi um lance em que o Braza vinha com a bola, se eu não me engano. Só que eu já pensei além, eu já estava pensando na hora do gol. Aquilo ali nada mais foi do que um peixinho invertido, tá? O peixinho do convencional, todo mundo pula de peito. Ali eu vim correndo, pulei de costas, já estava pensando na comemoração do gol, mas está valendo. Grande jogo hoje, infelizmente, aí estamos eliminados, aí o Arsenal está na final. Parabéns para os caras aí, mas a gente está muito feliz com o rendimento do time aí, também fizemos um grande jogo. Jogaram bem, fizeram o básico também lá. Não, mas o Renan está falando isso, mas chegou na hora do shootout, só tinha o Marcão e o terror para bater e o time escolheu o Flamarion Guarão. Porque não estavam confiando no terror e eu vi a carinha do terror, mano, ele queria bater. Ele estava com aquele óculos, mano, chave. Ele falou, agora eu me consagro. Pô, era a hora dele, velho. Não, por mim o terror iria lá, mas nesse caso os caras estavam ali numa pegada tão de ganhar, eu falei, eu nem vou pinar, velho. Vai sobrar para mim. Mas foi intenso até no shootout. Meu, mas esse shootout no geral foi muito legal. Eu entendi que era shootout, por isso que eu chutei para fora, velho. Exato, velho. O pessoal não explica, né, Davi? Pô, agora sim eu te entendo, Davi e o M, mano. Ainda bem que você falou isso. Foi da hora também porque teve um pênalti no shootout. Pela primeira vez na história, um pênalti. E foi pênalti mesmo? Foi no Fred. Eu fiquei na dúvida. Foi no Fred. Tipo, foi dentro porque ele estava meio... Então, eu não sei te dizer, mas eu estava falando até nos bastidores com o pessoal que eu acho que é pênalti, porque uma falta no shootout, independente se for fora da área, é pênalti. O goleiro está levando vantagem. Exatamente. Todo goleiro vai sair dando voo. Bom, eu não manjo nada disso, mas fez sentido ser pênalti. Mas daí o Fred bateu o pênalti e foi pra fora. Sabe o que eu acho? Que aí, mano, eu ficava, Jesus, o que vai acontecer? O Fred, antes de começar o jogo, ele fez um teste aqui, um desafio, ele e o Braza, e ele bateu 15 pênaltis no goleiro. E ele fez os 15. Nossa. Ele só errou os de calcanhar que ele estava sonhando, mas quando ele bateu, sério, ele fez os 15. Eu falei, passamos, pô. Aí ele vai me errar, eu falei, não. Então, porque é muita pressão, né, meu? Pra você ver como a pressão muda as coisas. Realmente muda demais. Mano, vou te falar que eu estou com um misto de sensação, assim. Na hora, é óbvio que eu fiquei muito mais feliz, entendeu? Tipo, mano, se alguém falasse, pô, você prefere fazer o pênalti e ser eliminado, óbvio que não. Eu prefiro perder o pênalti e estar na final, que foi o que aconteceu. Mas estou num misto de sensação porque, assim, vocês me zoam de doido do dedão? Mas é real, entendeu? Então, mano, eu sei que meu final de semana acabou, tá? Tipo, mano, não vai dar, entendeu? O pior é que, mano, eu acho que eu tenho uns pressentimentos e tal. Eu estava treinando mentalmente contra o Flá, mas eu não sabia como é que ele caía, como é que ele se posicionava no pênalti. Aí eu, muito do malandro, marquei um desafio antes e estudei ele. Aí eu sabia que ele escolheu o canto. Aí eu fui virar o pé ali, mano, pra iludir ele, porque eu acho que ele sabe que o meu canto forte é ali. Quando eu fui virar, tirei muito a bola. Passa um filme na cabeça, mas, mano, é óbvio que eu não queria ser esse personagem. Mas, como conteúdo, foi muito mais legal, cara. Muito mais legal mesmo. Toda essa emoção não acabava. Acho que cobraram, sei lá, sete shortouts. Acho até que os fãs do Desimpedidos estão meio tristes. Porque, mano, não teve um erro técnico no jogo, tá ligado? Tipo, todo mundo jogou bem, todo mundo taticamente, tecnicamente. Então a Supercopa tá diferente, a Supercopa tá estranha. Mas, mano, tamo na final e, pô, não dá nem pra acreditar. A ficha vai cair só na próxima. Vamos pra cima e tô feliz porque eu vou jogar até o último. Antes eu só jogava o primeiro dia, agora eu vou jogar todos. Então, tô felizão demais, mano. Todo jogo tem alguém tentando dar bicicleta, mano. Todo jogo, nenhuma certa. Então, eu tava tentando lembrar da que eu ia falar, mas foram várias bizarras. A perspectiva foi bonita. Foi o Adonias, não foi? Foi o Adonias. Ah, ele tentou dar uma bike ali, né? Não, a perspectiva foi... Porque eu tava perto do Frajola, né? Quando ele perguntou pro juiz, acho que foi o Timaya que falou, último lance. Meu time todo subiu, não sou um cara de estatura muito alta perante os meus adversários. Fiquei lá atrás e quando ele bateu e dominou no peito, a bola subiu bonita. Eu falei, mano, é tira, último lance. Coisa linda. Aí na hora que ele amou a bike, aí veio a musiquinha. É, não foi dessa vez. Aí eu falei, voltamos na realidade. Isso é Super Copa. É que isso acontece em filme. Tava muito perfeito pra ser verdade. Tava muito bom. Exato, não dá. Não ia poder acontecer aqui na Super Copa. Por exemplo, teve aquele lance que fizeram um lançamento pro WM. O WM foi, meteu no peito, mano, ia sair pesado, tomou um chapéu do braço. Tomou um chapéu do braço. E se você olhar, eu tô muito tempo sem jogar bola, com um ritmo totalmente zero. Nossa, foda. Eu não dominei no peito. Foi no queixo. Pega um lance, deu uma queixada. A famosa bolada no queixo. A famosa queixada. Não, e o Adonias que adora, né, tipo, no meio do jogo botar bola no pescoço. Sai que nem uma galinha. Só que, Bira, pra você ver como foi tenso o jogo. Falei disso com ele fora do campo. Falei, meu, fiquei com medo de tomar o freestyle seu ali, mano, vergonha nacional. Aí ele, Renan, mas eu tava com medo de fazer. Porque o jogo tava tenso, velho. O jogo tava tenso, velho. O cara tá louco, ligaram o som no meio da gravação, mano. O que que é isso, velho? Tá virando bagunça aqui, né? O Davi foi um sambinha maroto. Foi bom. Exato. Ainda foi legal, mas deu aquela vontade da gente sair daqui e ir pra lá. Aliás, alguém quer falar mais alguma coisa? Quer saber. Quero dizer que eu tô muito feliz. Eu vim pra levar o Fred pra cima. Ah, moleque. Mano, foi da hora, WM. Mudei alguma coisa no jogo? Mas... Não, mas você tava lá. Só o fato de eu estar na presença fez acontecer. Exato. O cheirinho de sucesso tava no ar. Não, pra você pegar os baixos de olho, chegamos juntos, metemos uma... Hoje é rave aqui pra cima. Pois é. Ele já veio feliz. O menino já veio on, o adulto Fred. O adulto Fred. Inclusive, você falou disso, eu vou perguntar pra você, mano. No primeiro jogo, o Fred chegou com a música sua. Sim. No segundo, chegou com o time. E fez gol e comemorou. Fez gol e comemorou pra você. Pra você. Essa dupla tá entrosada, mano. Entrosadíssima. Não muito no futebol, mas fora do futebol. Na resenha tá 100%. Foi ele que ligou ali já me chamando pro samba. É isso. Então, Renan, seu agradecimento aí só a despedida da Supercopa. Triste, mas bonita que nem sua pose de autofilista. Você representou, Renan. Eu acho que você foi um dos melhores, né? É, suave, né? Exato. Mas é isso, galera. Quero agradecer demais. Eu gosto muito do canal Desimpedidos. Toda equipe. Eu falo sempre isso, porque eu conheço todo mundo, velho. Sempre muito bem tratado. Produção impecável. E a diversão garantida com profissionalismo. Então, parabenizo demais todo o canal. Toda galera que faz parte. E vocês aí que são nossos seguidores e acompanham, motivam a gente pra fazer cada vez melhor. E fala suas redes agora. Pro pessoal te seguir no Instagram. Canal ForFit Club. Segue lá. Renan ForFit Club no Instagram também. Então, a milhão. Todo dia vídeo. E voltamos daquele jeito em alta já, amiga. Segura. Muito bom. Adorei. E WM? Por favor, suas considerações finais aí. Nossa estreia na Supercopa. A minha estreia é super positiva. Por mais que eu errei o tirote, a gente chegamos na final. Mas como se bem diz, futebol é coletivo e nosso time conseguiu com as mãos pra Jola e chegar a mais uma final. Quero roubar a torcida toda do time do Renan pra torcer pra nós na final. É isso. Mas oficialmente, eu falei pro Fred ali, gravei pro meu canal um trechinho. Quer que nós ganha? É lógico. Aí ó, pra perder, pra ter saído pro campeão. Ganhou da gente, tem que representar e ser campeão. E são os times internacionais, né? É. Que estão meio que representando os times internacionais. Então vai pra ser, irmão. Quero ver. Obrigado, Renan. Obrigado a toda a galera. Dizem que é um prazer estar aqui gravando. Muito bom. Só que eu tô nervoso pra final, cara. Quem será que vem? Aliás, a gente tem o time do Arsenal já, então classificado pra final. E amanhã, lembrando, 6 horas da tarde ao vivo, saberemos quem será o outro candidato a conquistar. Quem é o melhor, vocês acham? O melhor do YouTube sou eu. Mas... Não, entre os dois de amanhã. Ah, tá. Entre Inter e Cruzeiro. É. Meu, difícil. Jogão, jogão. Os dois times que deram um goleado. O Inter tem o Lucaneta, que jogou demais no jogo dele. No Cruzeiro, o Léo Maconha... Opa. O Léo Pamonha jogou demais também. O Léo Pamonha, que agora ele é amigo da família brasileira. Jogou muito também. Amigo do Milho também. Você tem um palpite ou não? Quem vai passar? Bom, eu tô torcendo com o Toguro, que é do nosso mundo. É. Durão. Moleque, tudo duro. Meteu o gol, até. Meteu o gol, mano. Nossa, é verdade. Mas também ele só fica aqui, ó. Esse é um banheiro, velho. Eu até mandei uma mensagem pra ele falando, mano, como você conseguiu fazer o gol? Mas não sei, mas eu tô torcendo. É meu brother, então vai pra cima. E que eles passem aí. Aí sim. Então, rapaziada, fica ligado, mano. Porque amanhã tem jogo da Supercopa. E lembrando vocês que a Supercopa tá diferente. Enquanto todo mundo faz a dancinha, também faz. Cheirinho de sucesso. E agora outra aqui, ó. Eu vou. Essa vocês manjam? Essa é boa. É, eu gostei desse. Tem que ter coordenação. Aê. Esquece, turma. Cuidado aí. Lembrando, hein. Supercopa tá diferente, ó. O Fred tá na final. Olha o mosca. Que coisa. Valeu. Tchau, tchau.